Beleza na pessoa do presidente da Câmara, Paulo Logueira. E saudar todos os presentes. Uma boa noite. Doutor Salvo, o senhor é bastante merecedor desta homenagem. Quero parabenizar também ao Edmilson Zacarias por ter tido esta iniciativa. Mas eu quero pedir um favor ao doutor Salvo. Eu quero pegar uma carona nesta homenagem. Observando aqui a plateia, eu vejo a nata ou elite política da nossa cidade. Vereadores, secretários, pretensos candidatos a prefeito, pretensos candidatos a vereadores, pelo amor de Deus, olhem um pouco mais com simpatia e ternura para o nosso Instituto Histórico. O Instituto Histórico é o arquivo vivo da nossa cidade. Você só poderá sentir o que é o Instituto. Fá nos fazendo uma visita. Vá lá ver o arquivo que nós temos, o trabalho que nós estamos realizando, uma equipe formidável que está trabalhando em prol da memória, da história, da tradição da nossa cidade. Portanto, os futuros gestores da cidade que estão aqui presentes, pelo que eu vejo, pelo amor de Deus, olhem um pouco mais com simpatia com o Instituto Histórico. É tão pouco o que o Instituto pegue. E é tanto que ele oferece e tem a oferecer à nossa cidade. Doutor Saulo, obrigado pela carona. Mais um amigo de parabéns. Obrigado.